E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui pegando um buzzard, porque é o seguinte galera, daqui em instantes vai cair mais uma caixa, vai ser nossa segunda tentativa velho, de pegar a caixa, deixa eu colocar o míssel guiado aqui e vamos ficar, opa, chegou, chegou a caixa, ela tá em algum lugar, tem que jogar aqui no mapa, onde ela tá aqui ó, beleza, vamos mais rápido que todo mundo lá, acho que ninguém tava esperando que ela fosse ser tão ao sul não, beleza, a gente vai ter que chegar lá e ficar guardando o spot lá velho, vamos rápido, vamos rápido, daqui a pouco vai começar a colar A gente, pessoal, na hora certa pessoal, o sistema avisou, eu já fiquei ligeiro, eu imaginei que ia ser mais ou menos ali por volta de 7,40, é isso mesmo, 7,40 entrega dessa caixa, puta, ganhei prêmio de clube de milhas aéreas aí, mas vamos lá, a milhão, tem gente já perto ali mano, eu vou tentar chegar antes dos caras e já tipo, take ground né, normalmente vai no meio da bagaça ali, vamos lá, eu preciso aterrissar por aqui ó, bosta, eu soltei um negócio que não era pra soltar mano, me apavorei aqui Ah tá, eles tão aqui guardando ó, a caixa, caralho, tem militares Tá, peraí então, deixa eu, eu preciso aterrissar, ai, 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 ai Beleza, consegui aterrissar, vamos sair do, 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 opa, caiu, caiu, caiu a caixa, caiu a caixa, bora, 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 bora que caiu, bora que caiu Deixa eu dar a volta por fora aqui ó, tem inimigo lá guardando a caixa, caralho, é NPC Não tem player, não tem player Beleza, deitei, ih, tô levando tiro de alguém que eu não tô nem vendo ainda, deitei outro, bora, 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 bora Tô vendo a caixa de um radar já, peraí, tem um aí, tem outro aqui ó Beleza, cansei os dois, vamos lá, a caixa tá ali perto Tô vendo ela galera, é por aqui ó, que ela vai cair Mas não chegou ainda, cacete Ali, 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 ali ó Tá ali, tá ali, não tinha visto, não tinha visto, vai, 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 vai Vamos pegar Boa garoto, pegamos 5 mil de dinheiro, 5 mil de RP, minigun, colete, balístico, estado da felicidade Ahn, e roupa desbloqueada Conseguimos a camiseta Los Santos Bell Puta merda, conseguimos, véi, nem creio Vamos sair daqui da região logo, porque tá cagado, eu tenho polícia E eu vou pro nosso apartamento pra gente ver que camiseta que foi essa que eu consegui, hein pessoal Cara, tá caindo caixa todo dia galera E... É, todo dia no GTA Então, então cerca de cada meia hora cai uma caixa nova, tá É por volta, pelo menos que eu percebi, seguiu o padrão de ser a noite No anoitecer, então por volta de entre 7 e 8 horas Ô, valeu, falou Sai, polícia Demorou E eu preciso só ir no meu apartamento agora Ué, por que o radar me deixou maluco assim? Caralho, peraí, eu me perdi Ai, ai O radar me deixou maluco Tá, tive que voltar pra Eclipse Towers Caralho, véi Cara, é chato, mano Por que ele quer jogar bomb em mim, véi? Que pentelho Ainda bem que a polícia tá na cola dele e não na minha, né, véi Ih, ele tá aqui, ó Tem que apagar ele, mano Vai que otário Ai, fodeu, vai explodir Bosta Filha da puta, mano Caralho Que raiva, né, véi Quando rola isso, meu Deus Tá, fodeu, porque agora eu não vou conseguir sair daqui Porque esse cara vai ficar enchendo o saco, véi Preciso dar um jeito de What did you get in the drop? Eu peguei sua mãe O cara me perguntou o que eu consegui no drop Eu vou falar Consegui a sua mãe, aquela vadia, filha da puta Vamos logo pro apartamento, cacete Preciso de um carro, véi Tá vindo só caminhão nessa bodega Que raiva, brother O cara me matou, mano Eu tava num carrinho rapidão ali Porra, não fiz nada pro cara Que ódio, véi Nossa, meu dinheiro tá indo pro brejo Com esse negócio dele ser de Natal, véi Sai daí, tiozão Sai daí, tiozão Preciso de um caminhão Vai, vai De um carro, vai esse mesmo Bora Tô apenas a 3km, acho que dá tempo de chegar até lá Deixa eu já me equipar aqui, né Porque eu com certeza vou ser atacado de novo Mas o mais importante é que o drop, pelo menos eu, garantir, pessoal Então agora só falta a gente realmente ver que camiseta que foi aquela que eu consegui, né Uma camiseta diferenciada Ih, lá vem É Buzzard Se for Buzzard, adeus Ah, no helicóptero normal E tá no modo passivo ainda Ele tá vindo atrás de mim pra saber o que eu consegui no drop Chora, tiozão Eu quero... Eu quero só chegar em casa agora e ver como é que foi essa camiseta Eu nem lembro mais Viva Los Santos, né Sei lá Vamos ver se vai ter algum menu especial pra eu achar a camiseta É, espero que ela esteja marcada como camiseta especial, né Velho, as pessoas tão todas, tipo, me atacando Que ódio Sai do meu pé, chulé Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não vai precisar jogar bomba Beleza Ai, ai Nossa, eu tô me acidentando um pouco, né Pouquinho, pouquinho Ó o outro ali também O cara queria saber a camiseta ali toda enrolada Ai, sai da frente Sai Sai da frente Será que eu vou matar todo mundo, seus trouxas? Vamos lá Eu preciso chegar no meu apartamento Tá apenas a 2 Nossa, que carro bosta que eu peguei, né Meu Deus do céu Eu devia ter pego o meu helicóptero, velho Eu tinha pousado ele direitinho lá E larguei ele lá, tá ligado Eu sou besta, né Eu decidi voltar de carro Eu não pensei que os caras iam ficar me matando depois de pegar o drop, tá ligado Caraca, viu, mano Eu quero só ver que item raro foi que eu peguei, velho Bom, peguei dinheiro, peguei RP, grande bosta, né Mas o mais importante realmente é saber o que é essa camiseta rara aí Caralho, olha, eu tô muito piloto de caminhão Rapaz É uma bilada, sino Como é que era a musiquinha do... Não era do Siga Bem Caminhoneiro Era do Pedro e Bino lá Eu conheço todos os ataques Era assim, não era? Nessa terra, todas as paisagens Colocar a camininha cinematográfica Porque o caminhão é tranquilo dirigir, né E eu só quero... Agora, galera, eu só tô aqui segurando pra gente ir lá no apartamento Ver a camiseta que a gente ganhou, né Lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Vou continuar caçando caixas Sempre que eu pegar uma caixa, eu vou filmar Porque é muito irado Tô chegando aqui, fazendo umas missões Levantando uma grana E, esporadicamente, eu estou correndo atrás das caixas, né Estamos chegando ali no meu apartamento de Del Piero Esse é o Del Piero? Não, eu vi na Eclipse Towers, né O Del Piero é mais ali pro cantinho É um prédio menor A Eclipse Towers é mais chique, jovens Vou passar aqui por fora Sai da frente de todo mundo, seus trouxa Chegamos Deixa eu largar o caminhãozito aqui E vamos subir, né Eu não quero ir pra garagem, não Quero ir pra apartamento Pra gente ver a camiseta rara que eu ganhei Camiseta rara! Quer dizer, vamos ver se ela é tão rara assim mesmo Se ela só vai ser, tipo, sei lá Às vezes uma... Às vezes a camiseta é, tipo, é de um antigo... De um antigo DLC e tal Que ninguém nunca pegou Eu sei que tem o chapéu de cerveja pra pegar também Que eu vi lá no site Que eles falaram, ó Se você não pegou o chapéu de cerveja Você vai ter mais uma chance Olha a nossa árvore de Natal, né Que é muito chique, né Vamos lá pro nosso quarto, então Ele tá aqui pra esquerda E eu vou pegar a camiseta nova A gente vai ver como é que foi essa camiseta aí, rapaz Deixa eu ver Trocar de roupa Eu acho que vai estar em blusas Certo? Cadê? Camisas... Ahn... Blusas, regatas, camisetas Vamos ver camisetas aqui Eita, peraí Peraí, rapidão, galera Porque vazou um negocinho aqui rapidão Eu não tô achando a camiseta, velho Que merda É... Aguenta a mão, gente Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ué, não tem camiseta nenhuma, né, velho Caralho, eu não sei como é que vê Peraí Vamos procurar bem Não é blusa... Será que tá em festiva? Não, não tá em festiva, né Equipe especial... Ah, blusas especiais Ah, tá aqui, ó, achei Essa aqui É a Gola Velosantos Bell Tem uma garota de problema ali Deixa eu tirar o acessório cachecol É a primeira vez que eu pego essa Tá por isso que eu tô com dúvida assim, pessoal Sem cachecol, olha, ó Tem uma mina pelada ali Beleza, pessoal? Então é assim que vamos terminando mais esse vídeo Com a camiseta rara Pegamos negócio Sempre que tiver caixa eu vou gravar Espero que tenham gostado Não esqueçam de avaliar Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! E valeu!